E quem é isso, Barbas? Bicha! E aí, tudo bom? Tudo? Galerinha, hoje teremos uma aula sobre densidade e massa específica. Sobre a densidade, a densidade se define pela capacidade de um elemento compactar ao máximo as suas moléculas, preenchendo os espaços vazios. Isso acontece em vários elementos da tabela periódica, que cada um tem uma densidade específica. Ou seja, vamos ver como que isso funciona agora? Para calcular esse grau de compactação da matéria, a gente utiliza uma formulazinha para calcular essa densidade. Bom, o cálculo da densidade é feito a partir da forma. Densidade é igual à massa sobre o volume. Bom, o que seria essa massa? Olha aqui, a gente tem a representação aqui do nosso produtor, querido Jimmy. Ele tem aqui numa balança a sua massa representada. Bom, a massa seria a quantidade de matéria que forma o corpo dele. Quanto mais ele adere em matéria para o seu corpo, maior a sua massa. Já o volume é a quantidade de espaço que ele ocupa. Então, quando a gente faz a relação entre a quantidade de matéria e o espaço ocupado por ela, a gente consegue, então, determinar a compactação que tem nessa matéria. Quanto mais compacta, menos volume para uma maior massa. O Jimmy, apesar de ter bem mais massa do que eu e o Babas, a densidade dele deve ser semelhante. Porque, apesar de ter uma massa maior, ele também ocupa mais espaço. Ou seja, tem maior volume. Como o Sonek havia falado, sobre a densidade é uma relação em massa e volume. Isso você vai ter um valor de densidade. Como podemos ver alguns exemplos aqui, temos aqui a mesma massa, tanto para algodão, quanto a mesma massa para concreto. Mas qual vai ocupar um volume maior? Provavelmente, e com certeza, você sabe que é o algodão. Porque o algodão pode ocupar um volume de uma sala inteira para ter um quilo. Enquanto o concreto, você terá pouco volume e você vai ter um quilo do mesmo jeito. Qual que é a diferença disso? A diferença é que o algodão, ele está com as moléculas mais espalhadas. Está menos compactado, fazendo com que ele ocupe um volume maior. Enquanto o concreto está com uma compactação muito grande, preenchendo os espaços vazios. Foi o que eu falei no começo da aula. E isso tem essa relação de massa-volume. Lembrando que são grandezas inversamente proporcionais entre volume e densidade. Quanto maior o volume, menor a densidade. E quanto menor o volume, maior a densidade. Entendeu? Falando ainda sobre densidade, nós vamos agora tratar sobre as unidades utilizadas. Como densidade é massa sobre volume, vai ter sempre uma unidade relacionada com a massa, outra unidade relacionada com o volume. Bom, unidades de massa que normalmente a gente utiliza, o gramas e o quilogramas. São aquelas mais utilizadas. Já a unidade de volume pode variar bastante. A gente tem ml, centímetro cúbico, litro, metro cúbico, densímetro cúbico. Várias unidades. Normalmente, a densidade é dada por gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. O centímetro cúbico, ele é equivalente ao ml. Então, se você representa de uma forma ou da outra, dá na mesma. Bom, mas outra unidade que também é comumente utilizada é o gramas por litro ou gramas por densímetro cúbico. Lembrando que um litro é equivalente a um densímetro cúbico. Então, também são unidades equivalentes. Então, tanto faz. Quilogramas por litro, você aumentou mil vezes o valor da grama e aumentou mil vezes o valor do ml. Então, ele está na mesma proporção. Se você representa em gramas por ml, seria a mesma coisa que falar em quilogramas por litro. Outra unidade que também seria utilizada, que na verdade no sistema internacional seria ideal, é o quilograma, que é a unidade de massa, e o metro cúbico, já que unidade de distância, de comprimento, nós utilizamos no sistema internacional o metro. Mas, usualmente, a gente não costuma utilizar muito. Massa específica Massa específica Massa específica Temos aqui, por definição, como característica da matéria. Ou seja, a densidade, a característica, elas podem ser facilmente confundidas. Mas, o que a gente vai fazer aqui agora é tirar completamente essa confusão da sua cabeça. Olha só. A massa específica, a gente pegou aqui um objeto qualquer que tem um furo no meio. Tá bom? Essa parte toda tracejada de vermelho aqui, ela não faz parte junto com esse volume desse buraquinho que a gente fez. Ou seja, aqui eu estou pegando só o material que está envolvido. O material que está envolvido, ele chama massa específica. Agora, todo o volume ocupado, contando também o furo, contando toda essa parte, todo esse bloco inteiro, ele é chamado de densidade. É aqui que você calcula entre massa específica e densidade. Nessa aula, nós falamos sobre densidade e massa específica. Lembramos que densidade é a relação entre massa e volume. E o cálculo dessa relação entre massa e volume é utilizada para medir o grau de compactação da matéria em um corpo. E o massa específica é uma característica da matéria. Não necessariamente de um corpo, mas sim do material que a forma. Opa! Na próxima aula, nós falaremos sobre os processos de separação de misturas. Na verdade, nós falaremos uma sequência. Tá bom? Porque são vários processos. São vários. Sem essa barbinha aí, você é o quê? Uai, eu sou filantro, playboy, gene milionário. É, você é milionário? É, eu sou do show de ski. Foi bom, mate. É, você é milionário. É, você é milionário. Obrigado.